Estou voltando para a minha casa Cumpri mais uma missão Peço a Deus que me sustente sempre Forças pra continuar Cada rosto que eu vi E as canções que eu cantei As mensagens que preguei Agradeço a Deus Mas é tempo de voltar Por um pouco descansar Por os pés na areia do mar O melhor dia é poder voltar E então cuidar do que Deus me deu Vou zelar por mim Me amando mais Ter os pés no chão Ver o sol se for Me banhar no mar E valorizar tudo o que é Tudo o que vem de Deus Pra me abençoar Como sou feliz Eu estou voltando para o mar Cada rosto que eu vi E as canções que eu cantei As mensagens que eu preguei Agradeço a Deus Agradeço a Deus Os pés no chão Ver o sol se for Me banhar no mar E valorizar E valorizar tudo o que é Tudo o que vem de Deus Pra me abençoar Pra me abençoar Como sou feliz Eu estou voltando Eu estou voltando Pro meu lar Eu estou voltando Pro meu lar O melhor dia É poder voltar E então cuidar Do que Deus me deu Vou zelar por mim Me amando mais Ter os pés no chão Ver o sol se for Me banhar Me banhar no mar E valorizar Tudo o que é Puro e que vem de Deus Pra me abençoar Como sou feliz Eu estou voltando Pro meu lar 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 Obrigado.